Andei seguindo teu olhar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho, ficar assim sozinho Sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho, ficar assim sozinho Sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, uma Onde você anda que eu não consigo achar O teu caminho, ficar assim sozinho Sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar